Oi gente, papai na prova! Olha que cara de pau Agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal Esse papo de casal Só depois do carnaval Não é hora de sentar Não é hora de parar Já fez amiga pra cá Pensa pequinha Não é hora de sentar Não é hora de parar Já fez amiga pra cá Pensa pequinha Pouca Ele tá vendo o ponto Tô descendo Tá querendo Tá sofrendo Ele tá vendo o ponto Tô descendo Tá querendo Tá sofrendo Feliz! Tchau! Olha que cara de pau Agora quer dar moral Começa no step touch Frente e alto Alto Ficando crazy faz assim Tô vendo que aprendo direito Tipo assim Alto E aí Se eu te pongo louca la pedaça Tá ficando crazy faz assim Pira que aprendes ter direito Tipo assim Girar o duplo Acelera Agacha Chinelo corporal Chinelo 2 Acelera Agacha Chinelo corporal Cruzado do Combina Vira no chinelo duplo Agacha Vira no chinelo simples Agacha Combinação do chinelo Vai Fecha Comprece Comprece Combina Chinelo Comprece Acelera o grupo Acelera Acaixa Acelera o corpo moral Acelera Acelera Acaixa 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 Fiesta de barrio gastando las suelas Como se baila en la pavela Real nunca es telenovela Verrar y juguetes que vuelan Siempre caliente nunca frío Como carnavales de río Diamantes dan el calor frío Aropa yetarita y salve que albío Ave Maria Pa' este calor Tiene agua fría Soy tu tío De tu voz aría Lo malo de ti Es que no eres mía Esto es una mala Como se ve ese fría Yo me aprobaba de tu heladería E vamos ser, porque não queria Faliar um tom Chinalo grupo Acelera Agacha Chinalo com temoral Chinalo dois Acelera Agacha Chinalo com temoral Chinalo dois Acelera Agacha Chinalo com temoral Chinalo dois Acelera Agacha Sambinha Combinou Volta Combinou Finaliza Começa comigo no cango Peso do corpo no meio do pé Joelho do ovo Pisa, puxa dois Pisa, puxa dois, acelera quatro Joelho do ovo Pisa, puxa dois Acelera quatro Joelho do ovo Pisa, toca atrás Pisa e toca atrás Energia, postura atlética Quer mais? Quer babu de ousadinha Corre oito Combina, simples, simples, segundo Se mexer comigo vai mexer com a tampa gorda Tamo preparando a porta Acelera Coisa boa Ah, ah, ah Corre ação Simples, simples e segundo Simples, simples e segundo A gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a tampa gorda Tamo preparando a porta Coisa boa Vem te trás Vem te trás Corrida, pula Dois, acelera Passando a visão do baileiro Pula, pirela Dois, acelera Repita no bico Arriba dos canais Siga, é a brisa Acelerou Em brisa Em limite Vem me pisa Vem me pisa Dupla Dupla E acelera A dona do cartão da rima Ela chega mudando o clima Ela sabe jogar Mais fina Oito, achou que nós ia sumir Acelera Oito, acelera Oito, acelera Oito, acelera Oito, acelera Oito, acelera Oito, acelera Boa Se mexer comigo Vai mexer com a tromp a cobra Tamo preparado Coisa boa Cuisa boa Coisa boa Oito, acelera Fam opera Se mexer comigo Vai mexer com a tromp a cobra Tamo preparado Coisa boa Coisa boa Hoje depois Se mexer Com Nós Começa no start touch Mais, mais. Agacha. Chimera do duro. Neutro girar. Agacha. Chimera do duro. Neutro girar. Agacha. Mais um. Ato e cruza. Agacha. Mais um. Abre e cruza. Fazendo sambinha. Quer se escutar. Solta duro. Enfragar. Provocar. Enfragar. Chimera do duro. Pisa, sobe dois. Já disse, não para de mais, desiste. Vem brazando no paredão, só me deixa amar, não desiste. Você sabe, eu sei também. O professor do Betinho Gabriel, joelho com tap. Desapegado, não troca no voo, poucas ideias se for confusão. Só quero usar esse acabado, você é gostoso com o pano. Girou. Determina a vela que muda a atmosfera, faz a sua passarela. Cada canto desse mundo, tudo, tudo, vai ser absurdo. Agora que ela é de fundo, vai se espantar. Ela agacha. Chinelo duplo. Neutro girar. Agacha. Chinelo duplo. Neutro girar. Agacha dois. Chinelo duplo. Agacha dois Abre cruza E a da minha filha E a da minha filha Pode te matar Pode te matar Pode te matar Pode me alzar E a da minha filha Agora eu vou te provocar A Léja vai te provocar Agora eu vou te provocar A Léja vai te provocar Agora eu vou te provocar Agora eu vou te provocar Onde eu vou te provocar A Léja vai te provocar Sensualiza Te matar o outro Quero mais Cansada Agora quer se libertar Ela Agacha um Chutar o dobro Neuza girava Agacha um Chutar o dobro Neuza girava Agacha dois Abre cruza Agacha dois Abre cruza Abre cruza Abre cruza E a da minha filha Se provocar Abre cruza Abre cruza Os joelhos posts Já disse Pra parar de marra Desiste Você vem engraçando No paredão Só me deixa a mão não resiste Eu sei saber, eu sei também O processo é do Betinho Gabriel O joelho com o Betinho Desapegado, soltado num grão Tantas ideias se for confusão Só quer dançar, é ser acabado Você é gostoso, tu tampa na mão Quem termina pela que muda a atmosfera Faz a sua passarela a cada canto desse mundo Tudo, tudo vai ser absurdo Agora que elas tão Acabar, agachar Churrar o grupo pra fluar Meio outro geral Vai vacilar, faz amiga, quer zoar Agacha um Chega azul Não dá pro ar Não dá pra vacilar Mas a amiga quer zoar Agacha dois Abre e cruza Agacha dois Abre e cruza Zambia Abre e cruza Azor De Villar Abre e cruz Agora vai te provocar Aleixia vai te provocar Agora vai te provocar Agora vai te provocar Abre e cruz Corrida simples Sobe o joelho, alto Tcha-tcha duplo Combinação Tcha-tcha duplo Combinação Corrida dupla O funk chegou Combinação Fabela G engruz, sai do chão Vamos simples Vai jogando pata, vai jogando pata Vai jogando pata, vai jogando pata Vai jogando pata Corrida dupla Dois, dois, dois Acelera, corrida do... Acelera, sprint! Corrida, quatro, três, dois, sprint! Corrida, sprint! Corrida, dupla! Respira o sol! Uma angustice! Corrida, dupla! Acelerou! Dois! Acelerou, sprint! Corre, quatro, sprint! Corre, quatro, sprint! Corre, quatro, sprint! Vai jogar, vai jogar, vai jogar! Corre, quatro, sprint! Empina, 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 joga esse bumbum! Empina, empina, jogando o bumbum! Start touch! E dois! E dois acelerou! Tchau! Bem, 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 bem! Vem, bem, 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 bem! Dois! Tem, bem! Com a fria, bem! Tem, bem, bem! Tch, velho, dupla! Manda sim, vai! Tch, velho, dupla! Que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não é só pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Olha como ele baba Oi baba baby nessa raba Oi baba baby baba Oi da um close nessa raba Oi baba baby baba Oi baba baby Ninguém manda nessa raba Um um e dois um um e dois Um 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 e dois um stop Isso assim Mais, mais, mais Chinelo duplo Mambo simples Quero mais Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa lava Uma bunda dessa não vai ser pra ser manteiga Ninguém manda nessa Olha como ele, babá Oi, babá, baby, nessa Oi, babá, baby, babá Oi, dá um close nessa Oi, babá, baby, babá Oi, babá, baby Ninguém manda Agora bagunça É mais uma da mitimaker? Ai, vai, vai Tô no sorridinho Finaliza A gente terminou Do nada se afastou E nunca mais se viu Start-tune duplo Mas você nem vale 12 reais E agora tá correndo atrás E eu quero mais Que você se exploda A vibe é outra Me leve da louca Até nunca mais Tô no escatote Tô dando risada bem da tua cara Tentando que cano e cano e cano pra trás Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais A gente tem cima e embaixo Vai, 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 vai E eu mais Vai, 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 vai Virou 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 Não me esconda, a vibe é outra Virei, virei da luna, a tua nunca mais Step touch Tô dando risada bem da sua, quero ser também Chinelo do voo Quero, quer mais, quer mais, quer mais Alguém não morre, quer mais, quer mais Prazer mais Alguém não morre, quer mais, quer mais Quero, quer mais, quer mais, quer mais Virou, 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 virou Girar no voo Quer mais, quer mais, quer mais, adoro Quer mais, quer mais, adoro Quero, quer mais, quer mais, quer mais Tô dando risada bem da sua, quero ser também Tô dando rapaz Caraca, tô bagunçada Tô dando risada bem da sua, quero ser também Ser também Pelo mais, quer mais Especial Try Tô dando risada bem da sua failinga Chegando o topo Melodia que te envolve, que vai te pegar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Corrida do topo Vem com a menina pra revolar Ela tá jogando e não dá para Como nos chamamos Põe duplo Combinação Duplo Combinação Senta, senta Senta Menina começa a jogar Donadinha pra lá e pra cá Menina não dá pra não dançar Menina o topo Melodia que te envolve, que vai te fazer Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Pone duplo Combinação Pone duplo Combinação Tá clutch Tua menina começa a jogar Donadinha pra lá e pra cá Tua menina não dá pra não dançar Movimenta e já lá no ar Melodia que te envolve Agacha Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Pone duplo Tua menina pra eu volar Ela tá jogando e não dá pra Bumbu no xá, bumu no xá, bumu no xá Pone duplo Combinação Duplo Combinação Finaliza Pone duplo Pone duplo Pone duplo